A medalha de ouro na segunda taça de mundo de canoagem foi conquistada este domingo pela dupla portuguesa Fernando Pimenta e Manuel Silva. Mas esta segunda-feira, já de regresso a Portugal, Fernando Pimenta chegou sozinho e sem a medalha à escola de Arcozelo em Ponte Lima, deixando dezenas de crianças eufóricas. Se têm objetivos, que lutem por eles. Se não têm, têm que criar os objetivos, que é para saber aquilo que querem para o futuro deles e assim que tiverem os objetivos e as suas metas, os seus sonhos, que lutem, que é aquilo que eu também estou a fazer, é trabalhar para os meus objetivos e para os meus sonhos. Que não devo desistir e na escola tenho que estudar para obter bons resultados. Tal como ele também faz, trabalha muito, treina muito para ter bons resultados na canoagem, não é assim? Sim. E a canoagem, já experimentaste alguma vez? Conheces quem faz? Não. Minha no domingo a medalha de ouro. De certeza que vão ficar muito contentes e vão fazer algumas perguntas sobre o que é que ele disse. E o que é que ele disse? Diz que nunca devemos desistir e devemos seguir o nosso sonho. Sonhar com a canoagem não é para já a meta da Mara e da Carolina, que não deixa, no entanto, se mostrar orgulhosas com as conquistas do jovem limiano. Um só fim de semana e com direito a duas medalhas. Em geral, correu bem no fim de semana. Foi duas medalhas na Taça do Mundo, foi os Globos de Ouro no domingo e depois também fomos reconhecidos como desportistas do ano pela revista GQ e acho que isso também é bom. Depois do bronze conquistado a semana passada na Hungria, este domingo foi a vez da medalha de ouro. Com esta conquista, a seleção portuguesa soma já quatro medalhas, numa época que ainda só está a começar. Pimenta e Emanuel conquistaram o ouro na segunda Taça do Mundo de Canoagem, na classe K2, 500 metros.